E aí galera, show! Beleza, meus filhos do céu? Léo Zé Renanara pra mais um vlogzinho de frente dos iguais pra vocês, meus filhos do céu! E hoje, galera, hoje é sexta-feira naquele pique do Goiás, rapaziada. O opusão tá pronto, ó. Nesse modelo, família. Nem tá muito sujo e nem tá muito limpo, né, rapaziada? Então é isso, galera. Vamos pra cima, né? Trabalhar nos aplicativos. Então vamos, né, meus filhos? Hoje, sexta-feira, mano, começa a Lollapalooza, né, vai tá bombando, mano. Vai tá bombando. Acho que é Interlagos, alguma coisa assim do tipo que tá tendo um festival lá da Lollapalooza, né? Mas eu não vou querer ir pra lá, não, assim, porque vai dar um trânsito de caraca lá, meu. Cê tá doido. Vamos ver como é que tá aqui a situação do opusão, família? Então vamos, né? Ai, ai, ai. Tem umas sujeirinhas. O ar-condicionado já tá no talo ali, porque cê tá doido. Tá quente aqui em São Paulo, hein, família? E aí, na cidade de vocês, como é que tá, família? Nossa, aqui em São Paulo tá fritando, meus filhos. Então, galera, é o seguinte, eu vou bater aqui os tapetes do opusão aqui, pra nós dar início à nossa feitada de hoje, beleza? Se você for novo aqui no canal, já chega se inscrevendo aí, ativa o sininho de notificações, pra você não perder nenhum tipo de conteúdo que eu venho postar aqui nesse canal. Lindo, belo e maravilhoso, meus filhos do céu. Fica, linda, seu like aí, seu like é super importante. Comenta nos comentários suas dúvidas, sugestões de vídeos, seus feedbacks, papai, que eu sei que é tudo nosso. Ah, não se esquece de ativar o sininho de notificação, viu? É super importante. Então, galera, vamos que vamos. Bater os tapetes aqui e já volto com vocês. Galera, show! Então é isso, eu acabei de bater os tapetes do opusão. 5 e 48 da tarde, meus filhos. Então, vamos meter aquele velho destino pro Itaim? Então, vamos, né? No, 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 um! Ave Maria! Bomba! Uber bomba! Cê tá doido, família? Olha, me dá uma raiva esse trem aqui, viu? Desse destino que não vai, família? Cê tá doido, família? Cê tá doido? Vou ficar aqui primeiro online na Pop Pop? Ó, ó! Cê tá doido online na mamãe? Pop Pop! Rapaziada, vamos tentar aqui, né? Esse destino, velho, da Uber. Ontem eu fiquei estressado na hora de voltar pra casa. Cê quer vir embora pra casa e a Uber não deixa você meter o destino, meu filho, olha aí, ó. Tanto que tá com dois destinos, ó. Agora foi, família. Agora foi! Online na mamãe Pop Pop! Rapaziada, então é isso. Ontem rodamos 143.6. Combustível tá desse pique. Tocou! Tocou! Tocou, família! Essa eu não vou não, viu? Essa eu não vou não. Cê tá doido. Então é isso, rapaziada. Assim que toca a primeira do dia, subindo lá pro lado centro, a gente já pega e já sobe naquele pique, beleza? Galera, é o seguinte, meu. Hoje eu trouxe até um o Enesk Drink, ó. Esse aqui é o de frutas tropicais. Pra dar um gás, rapaziada, que hoje o trem vai ser doido, viu? Rapaziada, vou falar pra vocês também que hoje a gente vai fazer o fechamento da semana, porque amanhã eu vou ter um compromisso, né? Daí amanhã eu não vou conseguir trabalhar, rapaziada. Até então, amanhã eu vou tentar gravar... Olha, tô com pimentas aqui. Pimentas não. Vou tentar gravar o cast show aqui pra vocês, né? Com o meu melhor amigo aí, um amigo que eu conheci aqui em São Paulo, já tem mais de 16 anos. Cara, super top, rapaziada. Milha de Castro, meu filho! Tamo junto, amanhã é nóis, viu? Então amanhã eu vou gravar tipo... Tipo uma entrevistazinha, tá ligado, rapaziada? Tipo um podcast mesmo. Vai ser dentro do carro aqui, eu vou colocar a minha GoPro e a gente vai bater um papo aí bem da hora, descontraído pra vocês, contar como é que a gente se conheceu, contar das nossas resenhas. E é isso, rapaziada. Espero que vocês super apoiem esse novo quadro aqui no canal. Pra quem sabe a gente pode estar trazendo vocês inscritos aqui também, mano. A gente tá batendo um papo falando da vida alheia aí, falando da vida de vocês, falando da experiência de vocês, né? Contando pra rapaziada aí as experiências de vocês nos aplicativos da vida. Enfim, rapaziada, beleza? Então, hoje a gente vai fazer o fechamento da semana. Amanhã eu vou trabalhar e amanhã eu gravo esse cast show pra vocês e posto no domingo, fechou? Então vamos esperar aqui a primeira corridinha. Tô com o Emelino Mataraz. Emelino não, rapaziada. Emelino não! Esperar tocar a primeira corrida boa aqui e eu já volto atualizando vocês aí, demorou? Família, então tocou a primeira do dia, ó. Ansara, o nome da Pax. Alô, Ansara! A Léo Zera Show está indo te buscar, viu? Jardim Paulista, família. 62 pilha. Então, que papai do céu abençoe e ilumine nossa empreitada de hoje. Vamos que vamos, família! Show! Bora! Partiu, Goiás! Galera, então é isso, ó. Primeirinha do dia concluída com sucesso e tô com aqui, ó, Beatriz pra Pinheiros. Então vamos pra Pinheiros, né, meus filhos? Partiu, Pinheirão! Alô, Beatriz! Léo Show tá chegando aí pra te buscar, viu? Ó, do lado aqui 140 metros. Então é isso, galera, ó. Se ilusou na monstra lá, ó. Vamos que vamos, rapaziada. Chegando lá em Pinheiros eu volto com vocês. É, família Show, cheguei aqui em Pinheiros. Olha esse mapa da Uber, rapaziada. Será que o pessoal tá tudo no aplicativo MobZap, meu? Que foi inaugurado aqui em São Paulo, né? Ó, Ibirapuera tá mais 15 lá, rapaziada. Só que o meu o meu cadastro aqui no MobZap tá dando que vamos ver aqui o que que aparece agora. É, pendente, não sei o que lá. Acho que a liberação pendente ainda, rapaziada. Fechar aqui, né? Vamos ver se ele vai abrir. Aqui, não. Aqui. Aí, ó. Aí nós clica aqui no botão aparece isso aqui, ó. Cadastro pendente de aprovação 104. Será que falta 104 cadastro que tá na minha frente pra me aprovar? Comenta aí, rapaziada, se você já foi aprovado no MobZap ou se você já fez alguma corrida pelo MobZap, família. Comenta aí, beleza? Então, rapaziada, ixi Maria, mano. Acho que eu vou... Ó, acabou a dinâmica lá. Tô com aqui, ó. Um quilômetro por seis reais, família. Na verdade, quase dois, né? Acabou a dinâmica lá no Ibirá. Baixou pra nove agora, ó. Cê tá doido, família. O pessoal tá tudo no Lollapalooza, né? Mais de 60 mil pessoas lá. Nossa senhora. Já vi que hoje, a sexta-feira, vai ser cruel, hein, família? Ó, até o momento nós fez 74 pila. Cê tá doido, motora? Cortei, família! O menor que eu ia falar com vocês, ó. Ingeniãpolis. Ingeniãpolis, hospital Santa Isabel. Nossa, véi. Cê tá doido, família. Ó como tá esse mapa aqui, ó. O pessoal foi tudo lá pro evento. Ó como tá o evento lá, ó. Ó. Mais 23, mais 25 lá. E aqui no centro de São Paulo, família, ó. Esquece, papai. Todo mundo dessa região aqui, ó. Tá tudo lá, família, ó. Cê tá doido, família. Cê tá doido. Galera, ó. 132,64. Meia-noite, 4. Vamos completar os 200 pila aí. Pelo jeito, não vai sair dinâmica, não vai sair mais nada, porque o pessoal... Porque o pessoal tá tudo lá no Lola Palosa, né? Então, vamos completar os 200, então, aí pra não meter macho e ir embora pra casa, né, família? Não tem muito o que fazer, não. Quando tá assim, cê é doido. Vou ligar a Pop Pop aqui pra ver se toca alguma coisa. Mas se a Uber tá assim, imagina a Pop Pop, que, moci, cê tá doido, motor? É, família, show. Quase duas da matina, viu? E olha o nosso resultado. 174 pila, mano. Daí tocou uma Itaquera aqui. 74 reais, família. Peguei, vamos embora pra casa. Vamos embora, rapaziada, que hoje foi paia demais, viu? Pensa numa sexta-feira pra paia, rapaziada. Acho que é devido ao show, né, do Lola Palosa lá. Todo mundo foi pra lá, rapaziada. Tem jeito. E eu não vou pra aquele lugar nem a pau passar raiva lá, tá ligado? Então é isso, galera. Vamos embora. Chegando lá em Itaquera, eu volto com vocês, beleza? Família show. Acabei de chegar aqui em Itaquera. Fizemos 247 pila, meus filhos. Onde eu vim parar aqui, ó? Olha o bichão aí, ó. Use motel, rapaziada. Então é isso, galera. Vamos pra casa. Vamos embora pra casa. Mas eu coloquei o destino aqui pra ver se tocava alguma coisinha, né, rapaziada? Daqui pra casa porque tá com a dinâmica aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, tá com a dinâmica aqui, ó. De 10 e... 14 e 25. Mas aqui é difícil tocar, né? Então é isso, galera. Vamos embora pra casa. Vou bater uma latex. Chegando em casa, eu volto com vocês, beleza? É, família show. Cheguei na minha quebrada aqui, ó. Queria mostrar pra vocês a casa da onde eu vivi do meu zero ano até acho que uns 11 anos, 12 anos por aí, rapaziada. Essa casa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa casona aí, rapaziada. Nossa, que lembrança, hein? Eu me lembro que uma vez, rapaziada, tá vendo esse portão aqui? Ainda é praticamente quase igual do tempo que eu morei aqui. É que o dono aí deu uma reformada na casa, sabe? E aí, mano, eu deixei um tênis, mano. Aí tinha um Neo aqui. O vagabundo do Neo, o vizinho aqui. Ele entrou, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar aí, ó. Deixa eu ver se dá pra ampliar aqui. Vixi, mano. Mas foi aí, rapaziada, que praticamente eu me criei nessa casa aí. E daí, mano, eu deixei um tênis. Daí tinha uma brecha ali embaixo, sabe? E aí ele entrou, rapaziada. Aí roubou meu tênis, mano. Vocês acreditam? Tênis que eu gostava pra caraca, velho. Aqui mesmo, mano, esse muro aqui, eu era viciado em pipa, rapaziada. Aqui tem o meu parceiro Nala que mora aqui. E daí, rapaziada, eu era viciado em pipa, mano. Eu subia nesse muro aqui, rapaz. E aqui tinha uma valeta de lama aqui, ó. Nossa, velho. Tomei vários pau do meu pai. Nossa, que lembrança, hein, rapaziada. Que nostalgia, hein. Aí aqui eu estudava na escola aqui. Nossa, rapaziada. Eu era viciado em pipa, viu? Você tá doido, motora. Então é isso, galera. Vamos pra casa. Eu tô bem próximo aqui de casa pra gente fazer o resumão da semana, mostrar tudo aí pra vocês e vamos que vamos, beleza? Galera, show. Então é o seguinte, meu. Cheguei aqui em casa agora 3h10 da matina, 247,49. Você tá doido? 12 viagens, meus filhos. Vamos ver quantas horas online porque o painel ali zerou. O painel zerou, tá ligado, família? Então ficamos 6h56min online, meus filhos. Você tá doido? Vamos ver aqui, ó. KM 291.0 em dois dias, né? Ontem e hoje. O combustível tá desse modelo. O carro tá consumindo mais um pouco, rapaziada. Porque eu tô com o ar ligado, mano. Vamos ver. Aqui não mostra mais as horas, ó. Não mostra. Então o nosso resultado foi esse aí, tá bom? Agora o resultado da semana, rapaziada. É isso aqui, ó. 971.40 Mais 44,37 da POP. Vamos pôr na Calculation. Então vamos, né, meus filhos. Vamos ver aqui a POP. 44,37 44,37 Mais Vamos ver a Uber 971.40 971,40 Então totalizou aí, rapaziada. 1.015 reais. Agora vamos ver O combustível, né, rapaziada? Vamos ver o combustível Vamos ver aqui o combustível, ó. Menos 97,40 Menos 97,40 Menos 130 Então, rapaziada Me sobrou aí, ó Líquido Será que foi isso mesmo? Acho que é, né? 788,37 Em 4 dias trabalhado aí pro bolso do Leo Zeira, viu? Galera, show! Então esse foi o nosso resultado da semana em 4 dias trabalhado Só lembrando que foi uma semana muito ruim pra mim, tá, rapaziada? E também porque eu só trabalho no voucher, né? Muitos de vocês perguntam Léo, você não trabalha no dinheiro? Não, rapaziada Eu só trabalho no voucher Então, obviamente, vai tocar menos corrida pra mim, entendeu? Então fizemos aí, rapaziada 788,37 reais Líquido aqui no bolso Fora o combustível, né, rapaziada? Se eu fosse trabalhar amanhã Obviamente que a gente ia fazer mais uns 200 e pouco, 300 Ia bater os milão aí, né, rapaziada? Líquido aí pro Leo Zeira, né? Mas enfim, rapaziada Você tá doido Passei ali na minha quebrada Uma nostalgia, rapaziada Vocês acreditam que meu pai vendeu aquela casa ali pro Merreca, mano? Cê é doido Acho que foi 15 mil na época, mano Que ele vendeu aquela casa, mano Hoje em dia vale uns 250 mil ou mais, né? Uma casa daquele tamanho ali, né, rapaziada? Cê tá doido, família? Então é isso, galera O vlog da semana aí vai ficando por aqui Os conteúdos também de aplicativo vai ficando por aqui Esse foi um resultado da semana Semana muito paia, muito devagar, ruim demais Hoje que eu pensei que ia dar um dia bom por causa do Lollapalooza A cidade ficou totalmente parada, rapaziada E todo mundo ficou concentrado lá em Terlagos Eu não desci pra lá, rapaziada Também eu não ia ter paciência pra encarar aquele trânsito todo lá, né, rapaziada? Então é isso, mano O vlog é esse O resultado é esse na prática aí Pra você que quer trabalhar aí, ó Tem semana que é um estouro do caraca, velho Cê faz mil e oitocentos, dois mil Mas também tem semana que cê faz mil reais, né, mano? É assim que o motorista de aplicativo vive, né? E ainda mais eu que só aceito voucher Como eu já falei aqui pra vocês Tem gente que aceita tudo, mano Pix, maquininha, dinheiro Aceita tudo Então obviamente vai fazer um resultado melhor, né? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Amanhã é sabadão Vou gravar o cat show com o meu amigo Vou postar pra vocês no domingo Naquele pique do Goiás Espero que vocês curtam Espero que vocês fidelizem o like Espero que vocês, mano Comentem bastante também É mais pra contar a nossa história Como é que a gente conheceu Já são mais de 15 anos de amizade E vamos que vamos pra cima, rapaziada Te aguardo então no domingão, beleza? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Um beijo no coração de cada um de vocês Fiquem todos com Deus Valeu Fui!